Fala pessoal, o Shark Tushner chegando pra mais seleção de semana aqui no canal E essa semana pessoal a gente vai usar o time do campeão do torneio 14k aqui no canal Na verdade o bicampeão, velho, que é o Bird Queen O Bird Queen mandou esse time aqui pra gente Então o Bird Queen, muito obrigado aí por ter mandado esse time Ele pediu pra que eu mandasse um salve aí pra Melissa A Melissa foi a pessoa que passou esse time pra ele, pra ele usar no torneio E agora eu tô usando o time Então Melissa, abraço aí pra você e obrigado por ter passado o time pro Bird Queen Mas o Bird Queen já foi campeão aqui no torneio antes Tem histórias que ele jogou aí na conta de outro finalista Então, tipo, se ele jogou mesmo na conta de outro finalista ele é tricampeão do torneio Mas isso é tudo não oficial, então oficialmente ele só é bicampeão do torneio Mas o Bird Queen aí mandou esse time aqui pra gente É um time muito legal, mano Ele jogando com esse time foi muito, mas muito foda no torneio, mano Eu paguei um pau pra ele jogando com esse time porque ele foi muito ofensivo com o Drampa E vamos mostrar aqui o time, começando pelo Michael O nosso Floatzel, voltando aqui pro canal Essa semana acho que só vai ter uma estreia que é do Ferro Seed Mas o Michael aí, o nosso Floatzel, tá segurando O Choice Band, que aumenta o ataque dele em 50% Mas prende ele em algum golpe A habilidade aí do Floatzel é o Water Veil Que não deixa ele tomar Burn É uma habilidade muito boa nesse Floatzel Porque ele é um Floatzel físico Então ajuda pra caramba aí Ele não tem chance de tomar Burn Ele sempre vai bater com o ataque no máximo Isso é muito boa essa habilidade aqui nele Os golpes que ele tá carregando aqui são Waterfall, que é o Step dele mais poderoso do tipo água E tempo de Power, 100% de Acura E 20% de chance de dar Flint E como o Floatzel é um Pokémon muito rápido Ele vai sempre, praticamente sempre, ganhar na Speed aí dos outros Pokémons A não ser que o cara seja Scarf Ou seja um Pokémon muito mais rápido que o Floatzel Que são poucos Que o Floatzel tava uma Speed legal Então a chance dele dar Flint no adversário sempre vai ser alta O Alka Jet aí é o nosso Step com prioridade É um golpe com 40 de Power, 100% de Acura E tem a prioridade aí mais um Ice Punch aqui pra Cover Um golpe de Geus, 75 de Power, 100% de Acura E 10% de chance de Freeze no Pokémon adversário E Switch Roo, mano O Switch Roo é outro golpe que ele usou muito bem no torneio Se eu não me engano foi ele que usou, mano Que troca o item do Floatzel com o do adversário Então se tiver alguém se sentando no time adversário E a gente entrar com o Floatzel e der o Switch Roo, ele fica preso no golpe, mano Isso é muito bom Pega as pessoas muito desprevenidas Porque você não espera o Switch Roo do Floatzel, mano Isso é muito legal E ele tá carregando aí 252 no ataque 252 na Speed Jolly Nate pra gente ficar o mais rápido possível A Speed do Floatzel é muito boa, velho 115 de Speed é muito alta Aí os últimos 4 pontos estão na defesa Porque sim Então esse aqui é o nosso Michael O nosso Floatzel Voltando aqui pro canal O próximo Pokémon que tá voltando É o nosso Jackie Chan O nosso Hitmonty aí Segurando O Assault Vest Que é o item aí Que aumenta a Special Defense dele Em 50% Mas a gente só pode usar golpes Que dão dano no adversário A gente não pode usar nenhum golpe de status Isso é bem Tipo, é tenso Mas é da hora ao mesmo tempo Porque o Hitmonty realmente não precisa de golpe de status nele, velho Põe 4 golpes Assault Vest Ele fica muito take pelo lado de Special Defensivo E ainda bate muito forte Porque ele tá máximo ataque Isso é muito legal, mano Iron Fist aí É a habilidade dele A Iron Fist é uma habilidade muito boa nele também Porque tem vários golpes Punch E o Iron Fist aumenta 20% Do poder desses golpes aí Por serem Punch Então além de ganhar Stab algum deles Ainda vai ganhar o poder do Iron Fist Mas isso é bem legal Ele tá carregando aí O Drain Punch Que ganha o poder do Iron Fist Tem 80 Tem 75 de... Tem 75 de Power 100% de Accuracy E recupera 50% Da nossa vida Do dano que a gente deu no adversário Mach Punch aí É o golpe de prioridade dele Com 40 de Power 100% de Accuracy também E ganha o poder do Iron Fist Se eu não me engano O Ice Punch Também ganha o poder do Iron Fist 75 de Power 100% de Accuracy E 10% de chance de dar Freeze E Rapid Spin tá aqui Porque ele é o Spinner Do nosso time E a gente não quer Defog nesse time Porque o Ferro Siege É o Pokémon Que vai acertar várias Razars No lado adversário A gente não quer Que esses Razars saiam Então Rapid Spin aqui Só pra limpar o nosso lado do campo E a gente tá carregando aí 252 no ataque 212 na Speed E 44 no HP A da Mantinete Pra gente bater o mais forte possível Com os nossos ataques Mas o Ice Speed Eu tentei descobrir o porquê Eu não achei nada assim Muito específico O que eu consegui descobrir É que base 90 Pokémons com base 90 de Speed Que não tem investimento nenhum Tipo, de 90 pra baixo Que não tem investimento nenhum O Hitmonchan passa na Speed Em Pokémon com 60 De Base Speed Que é o caso aqui Do... Tukenon Cadê o Tukenon? Tukenon Tukenon Tá em ordem alfabética? Será? 60 Eu já passei o Tukenon Acho que não tá em ordem alfabética, né? Big Pack tá aqui Mano, mas eu sei que o Tukenon Ele tem 60 de Speed Foi o Pokémon que eu vi aqui na... Negócio Ele tem 60 de Speed E eu não consegui ver o meu Tukenon ali Mas ele tem 60 de Speed Então se ele tiver máxima Speed aí Jolly Nature A gente consegue passar ele aí por um pontinho E consegue dar um Ice Punch nele, mano Então, base 60 Máxima Speed A gente consegue passar ele com o Ice Speed aqui E 90 base Speed aí Sem investimento nenhum A gente também consegue passar E os últimos pontos aí estão no HP Pra ele ficar um pouquinho mais Tukenon Mas eu realmente não acho que é por isso Deve ter algum cálculo específico aí Eu acho que pro Assault Vest Algum golpe Que com o Assault Vest mais o HP Ele aguenta aí Um Tukenon, talvez Mas eu realmente não descobri O porquê do Jack Chan Tá com o Ice Spread aqui Então o Bird Queen Ou Melissa, né? O nome da menina que mandou o time Melissa, é isso mesmo Se vocês estiverem assistindo esse vídeo Deixa aqui nos comentários Pra gente descobrir O porquê Essa Spread aqui Bizarra do Hitmonchan Porque eu no lugar dela Ou colocaria a Máxima Speed Ou eu colocaria a Máxima HP Pra aguentar as porradas Então deve ter alguma coisa Muito específica pra isso Então por favor Deixa aqui nos comentários Então esse aqui É o Jack Chan O nosso Hitmonchan E o nosso próximo Pokémon É o Pokémon que deu trabalho No torneio Que eu paguei um pau Do caramba, velho Que é Peraí, só o carro do Passar O que passou, gente Então o próximo Pokémon aí É o Bob Marley O Drampa Esse bicho Deu um trabalho Do caramba no torneio, velho Ele foi muito forte Na mão do Bird Queen aí O Drampa aí Tá segurando O Choice Specs Que aumenta O Space Attack aí Do Drampa Em 50% Mas prende a gente Em algum golpe A habilidade do Drampa aí É o Berserk Que se a gente tomar O golpe aí Do adversário E a gente ficar Com menos 50% Do HP Menos? Não Se a gente ficar Em 50% do HP Ou menos Ativa o Berserk aí E a gente ganha Um estágio de Space Attack Nesse Drampa Então além de a gente Tá com o Choice Specs Se o Berserk ativar A gente vai ganhar Mais um Choice Specs Em cima, velho A gente vai bater Muito, mas muito forte Com esse bicho Então o Berserk Que é uma habilidade Bem legal no Drampa Os golpes que a gente Tá ganhando nesse Drampa São Hyper Voice Que é o Stab dele Pelo lado normal Já que o Drampa É normal e Dragon Tem 90 de Power 100% de Acurso Não tem efeito secundário A não ser Que o golpe é sonoro Então passa por trás Do Substitute E a gente consegue acertar Os caras por trás Do Substitute Isso é muito bom Dragon Pulse aí É o nosso Stab Pelo lado do Dragão Com 85 de Power Sem efeito secundário Mas é muito bom Pra caso a gente Não queira dar o Draco Meteor E abaixar nosso Space Attack A gente dá o Dragon Pulse Bate muito forte ainda E não abaixa o Space Attack Draco Meteor Tá aqui Pra pegar um Overkill Muito grande Porque esse bicho Tia Specs dando Draco Meteor Vai praticamente matar Um toda hora Que nem foi no torneio Esse bicho Esse bicho aqui Bateu muito forte No torneio Com Draco Meteor 130 de Power 90% de Acurso Então tem chance de errar E vocês sabem Que eu vou errar em batalha E toda vez que a gente usa Abaixa dois Stab Space Attack Do Drampa E Fire Blast Tá aqui pra Covered 110 de Power 85% de Acurso E 10% de chance De dar Burn No Pokémon Inimigo Faz um golpe muito poderoso Do tipo Fogo E a gente tá carregando aí 252 no Space Attack 252 na Speed Modestimate Pra gente bater o mais forte possível E os últimos 4 pontos Estão na Special Defense Os 252 Speed Eu acredito Que é só pra passar Porque são pokémons Muito defensivos mesmo Então a gente consegue passar E acertar eles muito forte Com os nossos golpes E esse aqui é o Bob Marley Esse é o Drampa Esse é o bicho Que eu quero muito usar Velho Principalmente o PU Que é a última vez que eu usei Eu usei ele em OU Ele não fez quase nada Coitado Porque era OU Agora vamos ver se o PU Ele acaba com o time adversário A gente viu na mão do Birdpeak E acaba Só vamos ver se eu consigo Usar o Drampa normal também Então esse aqui É o Bob Marley Próximo Pokémon É a estreia aí De um Pokémon aqui no canal Que é a nossa Minimona O nosso Ferro Seed O nome da Minimona Tá Minimona Porque era pra ser Mini Mamona Velho Tudo junto Só que por algum motivo No 3DS Mamona É um nome banido Mano Eu não sei o porquê Deve ser palavrão Em alguma língua Então aí Eu tirei o Mini Mamona Coloquei só Minimona Velho Ficou bem mais gay Mas tá tipo Tá engraçado Gostei Eu vou deixar Minimona Então esse aqui é o nosso Ferro Seed Segurando o Evio Light Que aumenta as defesas Dos Pokémons Que não são totalmente evoluídos Em 50% Tanto a defesa Quanto a Special Defense É um item muito bom aí No Ferro Seed Faz com que ele aguente Muita porrada A habilidade aí do Ferro Seed É o Iron Barbs Que é praticamente Um Rock Helmet Na habilidade Mano O Iron Barbs aí Se o Pokémon fizer contato Com o Ferro Seed Ele perde um oitavo Do HP máximo dele Em Recoil É uma habilidade muito boa Principalmente pra caso O cara queira dar Rapid Spin Na frente do Ferro Seed E ele não consegue Tipo ele vai ficar Dando Rapid Spin Mas ele vai ficar Tomando dano Por causa do Iron Barbs E a gente pode ficar Tomando os Spikes Ou Stealth Rock O que é muito bom A gente tá cagando aí O Gyro Ball Que é o único Step Que ele tá carregando Que tem o poder Porque o poder do Gyro Ball Depende Da diferença entre a Speed Do Ferro Seed Com o adversário Quanto maior a diferença Mais forte é o golpe Então o Gyro Ball É um golpe legal No Ferro Seed E a gente tá Do mínimo Speed Possível nesse bicho Pra ele bater o mais forte Possível com o Gyro Ball Leet Seed tá aqui Pra gente conseguir Se curar com esse Ferro Seed O Leet Seed aí Dá o Leet Seed No Pokémon adversário A gente recupera Um oitavo do HP máximo dele A gente recupera Do HP do Ferro Seed É um golpe muito bom Mas não serve em Pokémon Do tipo Planta Ou que são imunes A golpe Planta O Spikes tá aqui Pra gente sujar A arena adversário A gente pode sujar Até com 3 Layers E Stealth Rock Tá aqui pra gente Também sujar a arena adversário E Stealth Rock Aí é muito bom Pra gente pegar A Scyther ainda tá aqui embaixo Acho que não, né, velho Não é possível Scyther deve ter subido Faz tempo já Mas é muito bom Porque Pokémon são fracos A Stealth Rock, velho Tipo, Masquerain Toda vez que o Masquerain Entra, toma 50% Então o Stealth Rock É muito bom Esse aqui vai ser o nosso Stealth Rock Do time E a Spread dela Da nossa Minimona Tá bem assim, mista Com 152 no HP 156 na defesa Relaxed de Nate Pra baixar nosso speed Aumentar nossa defesa E 100 aí na Special Defense Deve ter alguma coisa Específica também Mas eu não achei também Então Melissa Se você puder explicar Pra gente aqui nos comentários Por favor, explica aí Porque é uma Spread Tipo, eu achei muito específico Se fosse pra ficar Meio a meio Não tava 156 e 100, velho Tava um pouquinho menos Aqui, um pouco mais Na Spread Defense Mas tipo, tá muito específicozinho Pra ficar na defesa, tá ligado? Então deve ter algum Algum porquê Dessa Spread marota Da Minimona E essa aqui é a nossa Minimona O nosso Ferro Seed Estreando aqui no canal Eu acho que eu só usei Ferro Seed No Esquadrão Showdown Mas quando eu usei Eu não dei o nome pra ela Agora eu tô dando O nome aí pro Ferro Seed E o nosso próximo Pokémon aí É a volta da Ruby Do Ruby Quer dizer O nosso Sableye Segurando o Leftovers Que recupera nosso HP A cada rodada aí Um 16 alvo do HP máximo dele A habilidade do Sableye É o Prankster Prankster que faz com que Os nossos golpes Ah... Status Ganhem prioridade Mais um Só que o Prankster Não afeta Pokémons do tipo Dark Eu tenho que lembrar isso Em batalha, velho Senão eu vou tentar Dar um Eloisp aí No Pokémon Dark Eu vou me ferrar Ah... A gente tá carregando aí O NoCoff Que é o único Step Que ele tá carregando Com 65 de Power Ah... Aumenta em 50% Caso a gente vá atirar O item do adversário Então vai pra 97 de Power Caso a gente vá atirar O item do adversário Ah... Taunt tá aqui Pra gente conseguir dar taunt Nos nossos Pokémons adversários Se não conseguirem Nem setar Hazard Do nosso lado do campo E nem Se setarem na nossa frente Recover O HP de Cebolaia 50% toda vez Que a gente usa E o Eloisp Pra gente conseguir queimar Os Pokémons aí Adversários E abaixar o ataque deles Pela metade Pela metade aí E vocês vão ver que A Spread de Cebolaia Aqui tá bem defensiva mesmo Essa aqui É a nossa UOL defensiva Com 252 no HP 252 na defesa Em Pitch Nature E os últimos 4 pontos Estão na Speed Então esse aqui É o Cebolaia O nosso Ruby E o nosso último Pokémon É a volta do Teal O nosso Silvalli Fairy Só que dessa vez É um set muito legal O Dio aí Tá carregando O Fairy Memory Que transforma o Dio Em tipo Fada E transforma o Multi-Ataque Em um Golpe Fada É como se fosse As placas do Arceus Só que Esse aqui só serve Para o Silvalli Não tem o efeito Das placas do Arceus De aumentar os golpes Em 20% Isso aqui só Troca de tipo mesmo A habilidade é o Arceus System Que transforma ele Do tipo da Memory Que ele estiver segurando Que nesse caso aqui É o Fairy Ele tá segurando aí O Multi-Ataque Que é um Golpe Físico Com 90 de Power Que vira do tipo Da Memory Então é um golpe aqui Esteb Fada É muito bom aí O Multi-Ataque Flame Charge Tá aqui Que é o nosso Cover Do tipo Fogo Com 50 de Power Que toda vez que a gente usa Aumenta um estágio De Speed Rock Slide aí Para Cover Com golpe do tipo Pedra 75 de Power 90% de Acura Você tem 30% de chance De dar flint no Pokémon Adversário E Swords Dance Para a gente Cada Swords Dance Que levantar Aumentar dois estágios aí De ataque Do Dill Então é um Dill aí Praticamente Double Dance Só que a Speed Ele aumenta atacando Isso é bem legal Flame Charge Swords Dance Multi-Ataque E Rock Slide É um bicho muito Mano Tô louco pra dar esse bicho Vamos ver se a gente consegue Sweep de Dill Essa semana Vai ser difícil Mas eu espero que a gente consiga E a gente tá cargando 152 na ataque 152 na Speed Jolly Nature Os últimos 4 pontos Estão na defesa Porque sim E esse aqui é o Dill E esse é o time Que foi Que passou aí pela fase PU E que o campeão do torneio 14k Escolheu pra gente usar E o Bird Queen Valeu Bird Queen Por ter mandado um time PU Porque toda vez que o povo É campeão dos torneios Eles só escolhem os times Ou you Mano É incrível E tipo Eu gosto quando o campeão Escolhe o time de outra tier Porque aí deixa o pessoal na dúvida Mano Então esse time aqui Eu tô louco pra usar Porque eu gostei pra caramba dele Muito, muito, muito bom mesmo Então Bird Queen E Melissa, muito obrigado aí Por terem mandado o time E Bird Queen Parabéns aí Pelo bicampeonato E pessoal Se vocês estão ansiosos Pelas batalhas dessa semana Já deixa aquele like embaixo Se inscreve no canal Me siga nos vídeos sociais Compartilha com os amiguinhos E com os amiguinhos E com os amiguinhos E com os amiguinhos E com os amiguinhos